Do meu passado, que eu sou trago traumas e destruição Fui rejeitado, quando alcançou a sua aprovação Foi você que achou minha cabeça com sonhos Mas eu era imperfeito, então falei supor Só eu não desisti, eu treinei até cair Eu queria conseguir fazer isso por você O meu cabelo eu pintei, o meu corpo eu queimei Mas eu não tinha o necessário pra lhe suceder E sente o afeto, a minha forma de pensar Tô em amor, eu que dá vida só no lugar Então pai, vamos ver qual é a sua reação Então pai, meu filho se entregou pra escolher, não Então pai, você me destruiu, eu vi o completo Então pai, eu dança com seu filho no inferno Vocês não sabem, que é nascer sem poder escolher Fui obrigado a treinar pra superar você Em algum momento você me perguntou Eu queria ser igual o monstro que me guiou Eu não quero, você matou o todo e afastou a ambição Vai pro inferno, vou na família como uma maldição Então pai, eu fui criado pra ser melhor que você Então pai, o todo nunca será o meu poder Então pai, então nessa chuva que cai Eu quero ser um herói Mas não igual o meu pai Não deixe perdão Por lágrimas no chão Eu renego e congelo que me dão a dezoitão Arrependimento Pai, eu tô te vendo Então pai, vamos ver qual é a sua reação Então pai, te esquecerás, só quem vai no chão Então pai, eu nunca serei perfeito Então pai, é tudo culpa do seu ser Então pai, as chamas das luzes vão carbonizar Então pai, o rio do teu filho vai te congelar Então pai, até você entender Por tudo que a gente passou Nós nunca temos igual você Meu passado, eu sou trago traumas de destruição Fui rejeitado, quando alcançava a sua aprovação Foi você que achou minha cabeça gostosa Mas eu era...